Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila, da Escola Orival, e hoje à tarde a gente vai trabalhar um pouquinho mais de matemática. Então, vejam lá. Nosso objetivo hoje é compreender as chances de um evento acontecer. Probabilidade, certo? Então, eu vou contar para vocês que aquele coelhinho que estava fazendo festa lá, ele adora bolinhas. Bolinhas. Observem ali na telinha, as bolinhas que a gente tem aqui na telinha. Então, esse coelhinho está brincando com os globos, com bolinhas coloridas aqui. E a gente vai tentar achar a maior chance dele ganhar a bolinha. Vejam lá. A primeira pergunta faz assim. Em qual dos três globos há mais chance de sair bolinhas vermelhas? Então, observe. Nós temos que contar quantas bolinhas vermelhas tem em cada globo. Nesse primeiro globo, uma, duas. Então, nós temos duas bolinhas vermelhas. No segundo, nós temos uma, duas, três. Três bolinhas vermelhas. E no terceiro, vamos contar comigo? Bem alto. Quero ouvir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bolinhas vermelhas. Agora, levanta do sofá e vem aqui colocar o dedo na telinha para a profe. Qual globo tem mais bolinhas vermelhas? Muito bem. Esse terceiro globo aqui, né? Se é esse terceiro globo aqui, qual é o globo que tem mais chance de sair bolinhas vermelhas? Isso mesmo. É o terceiro, porque a maior parte das bolinhas são vermelhas, né? A maioria das bolinhas que tem aqui dentro desse globo são vermelhas. Agora, o coelhinho pergunta. E qual globo tem maior chance de sair as bolinhas azuis? Vamos ver? Agora, a gente tem que contar as azuis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bolinhas azuis. A professora colocou seis aqui no cantinho. Aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco. E no terceiro globo? Um, dois, três, quatro bolinhas no terceiro globo. E agora? Qual globo tem mais bolinhas azuis? Põe o dedinho lá pra professora. Agora, isso, muito bem quem falou o primeiro globo. Aqui nós temos seis bolinhas. Então, nós temos seis chances em duas de sair bolinhas azuis. E aqui nós temos cinco chances em três de sair vermelha. Agora, o que a professora quer que vocês olhem? Aqui, nesse terceiro globo. Olha que interessante. Nós temos oito chances de sair vermelha e quatro de sair bolinhas azuis. Então, nós temos a metade das bolinhas vermelhas, né? São as azuis. Então, são quatro bolinhas azuis e oito vermelhas, né? Então, é a metade da chance que tem, porque a maior parte das bolinhas aqui são vermelhas. São apenas quatro que são azuis, certo? Então, agora, a professora convida vocês pra brincar aqui na bancada um pouquinho. Ó, observem de novo. Nós temos aqui o nosso amigo coelhinho e o nosso amigo cachorrinho. E é os dois que vão brincar aqui hoje. Então, nós vamos iniciar a nossa brincadeira com essa roleta aqui. Com a roleta das figuras geométricas. E o coelho escolheu o quadrado vermelho pra ser a figura dele. Cada vez que parar no quadrado vermelho, o coelho ganha um ponto. O cachorrinho escolheu o triângulo para parar na sua vez. Então, cada vez que parar no triângulo, é o cachorrinho que ganha. Agora, eu pergunto pra vocês. Observem, a professora vai tirar o spinner aqui, vai mostrar pra vocês. Nessa roleta, nós temos a roleta dividida em quantas partes? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito partes. Quantos triângulos nós temos? Contem pra professora. Põe o dedinho aqui na tela e contem quantos triângulos nós temos. Vamos lá? Um, dois, três. Nós temos três triângulos. Quantas chances o cachorrinho tem de fazer ponto? Três chances. E o coelhinho que escolheu o quadrado? Vamos contar? Um, dois, três. Três também. Três chances do coelhinho também. E agora, a gente vai ver os círculos. Quantas chances o círculo tem de sair o círculo? Apenas duas. Então, os dois têm a mesma possibilidade de ganhar, né? O mesmo número de possibilidades. Três pro coelhinho, três pro cachorrinho. Então, vamos aqui. Vamos rodar o spinner devagarinho, pra ele parar rapidinho, né? Se não a gente rodar demais aqui, ele demora a cair, né? E vamos marcando aqui, ó. Nessa tabelinha, a gente vai marcar os pontos. Quem ganhou em cada rodada. Então, a gente vai ver aqui no spinner, quando parar, qual, né? Qual é o animalzinho vencedor, certo? Vamos observar? Esperar um pouquinho, acho que já vai parar. Tá diminuindo já. Pra quem vocês estão torcendo? Pro coelhinho ou pro cachorrinho? Vamos ver quem que vai ganhar dessa vez? Olha lá, tá quase parando. E nenhum deles, né? Porque caiu bem no improvável ali, né? Que seria o círculo, que seria o menor possibilidade, né? Então, vamos girar de novo aqui. Vamos ver quem ganha. Então, na primeira rodada, ninguém ganhou. Então, a gente não marca nenhuma possibilidade. Não marca nenhum dos animaizinhos aqui. Agora, vamos ver na segunda rodada. Quem que vai parar? A gente vai marcar na segunda aqui. Olha lá. Agora, se a gente for olhar, ele parou quase no quadradinho aqui, né? Ó. Tá difícil de parar. Então, vamos marcar o ponto aqui pro coelhinho, certo? Vamos rodar de novo. Mais devagarinho, pra ele não demorar muito pra parar. Em casa, dá pra vocês rodarem com mais força, né? Porque daí demora mais e fica mais animado a brincadeira. Ó, mais um ponto pro coelhinho, ó. A pontinha tá bem no quadradinho, certo? Última vez agora. Vamos rodar bem devagarinho pra ver. Onde é que ele vai parar? Será que vai dar chance pro cachorrinho ganhar? A primeira rodada, a professora não marcou porque era... Olá! Olha, fiz até a torcida pro cachorrinho e não foi ele. Foi o coelhinho de novo. Então, nessa aqui, quem torceu pro coelhinho, né? Já ganhou a brincadeira, certo? Então, vamos guardar a roleta do spinner aqui. E agora, a professora trouxe um cubo. Observem esse cubo aqui pra gente ver. O cubo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces, certo? Nessas faces do cubo, nós temos várias figuras geométricas. Vamos contar quantos quadrados nós temos aqui. Um, dois, três. Três quadrados. Quantos círculos? Círculos nós temos apenas, ó, aqui é um círculo e não tem mais nenhum círculo, certo? Só um. E triângulo? Um triângulo também. Ou melhor, dois triângulos, desculpa. Um aqui e um aqui. São dois triângulos, certo? Agora, a gente vai fazer a brincadeira de novo. Vamos marcar de novo ali com o cachorrinho, com o coelhinho. Vamos jogar o cubo, né? E vamos ver. Mas a gente tem que descobrir agora qual figura eles vão querer. Vamos, então, fazer ao contrário, né? Já hoje ficou o quadrado pro coelho e o triângulo pro cachorro. Agora, nós vamos inverter. Então, o quadrado do cachorro e o triângulo do coelhinho. Vamos ver? Opa! Olha lá, saiu o primeiro aqui em cima, né? O que vale é o que cai aqui em cima. O quadrado. Então, dessa vez, foi o cachorro que marcou a pontuação, né? Ó, mais um quadrado. Olha lá, de novo o quadrado. Vamos jogar mais... Ih, mais uma vez. Agora, a professora pergunta pra vocês, por que será que foi o cachorro que caiu? Que saiu mais vezes o quadrado. Vocês sabem me contar? Lembram lá das bolinhas do globo que a gente explicou? Das seis faces do nosso cubo, três... Uma, duas, três, ó. Três faces dela são quadrados. Então, a maior possibilidade de sair é o quadrado, né? O triângulo só tinha duas possibilidades, certo? Só deu duas. E o círculo, uma só, né? Aqui o círculo. Uma só. Certo? Então, a gente vê a maior possibilidade de sair pelo maior número que tem lá. Vamos voltar na nossa telinha pra nós ver? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma roleta que nós temos vários números. Contem comigo. Vamos reconhecer os números lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Me contem. Algum desses números repete? Tem mais de uma vez eles? Sim ou não? Não, nenhum número repete. Se nenhum número repete, então, todos têm a mesma possibilidade de ganhar. Todos têm a mesma chance de sair, pois é a mesma quantidade de números. Certo? Então, vamos ver lá. Vamos colocar um spinner pra rolar lá. Vamos ver em qual primeiro vai parar. Vamos esperar ele parar. Que número que parou? Número oito. Muito bem. Rodamos de novo. Vamos fazer o seguinte? Apostem em um número lá. Vamos ver que número que vocês querem. Vamos ver se vocês ganham. Isso. Vamos lá. Rodando de novo. Número cinco. Quem falou número cinco? Muito bem. Ganhou. Parabéns. Mais uma última vez. Vamos ver lá. Falem um número e nós vamos rodar mais uma vez o spinner pra gente ver a flechinha lá. Qual número vai parar? Vamos ver? Número sete. Quem falou número sete ganhou. O número da idade de vocês, né? Sete anos, mais ou menos, né? Todos têm. Então, quem falou número sete também ganhou. Parabéns. Muito bem. Agora, a professora vai explicar pra vocês aqui no dado, no cubo de vocês, o dado normal, tá? O dado normal, a gente tem seis faces no dado, como foi o dado que a professora mostrou de figura geomática pra vocês. Sempre começa com o número um, o dois, o três, o quatro, o cinco e o seis, certo? Como na roleta que a gente brincou agora, o dado também são números diferentes e nunca repete os números no dado, né? Não tem nenhum número repetido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se não repete, a possibilidade de cair um número diferente é grande, né? Por quê? Porque sempre que a gente jogar, pode cair num número diferente, porque nenhum repete em uma vez. Então, vamos lá. A gente jogou o dado. Caiu primeiro o número um. Aqui, caiu sempre na ordem, né? Porque a professora quer mostrar pra vocês as possibilidades que a gente tem de jogar, de brincar com o dado. Então, vejam aqui. A gente pegou as seis faces do dado separadinho. Agora, a gente vai jogar assim. Eu quero saber qual é a possibilidade de sair número ímpar. Qual é a possibilidade de sair número ímpar? Ímpar é sempre que fica, vamos dizer assim, um amiguinho fica sozinho, né? Ou um, um é ímpar. Ou dois, o dois não é ímpar porque tem um coleguinha junto, né? Ou três, o três é ímpar. Um, dois, tem dois amiguinhos, mas sobrou um aqui. Então, ele é ímpar, certo? O quatro é ímpar? Não, porque eu posso fazer dois pares com eles, né? Dois amiguinhos juntos. O cinco, eu posso fazer dois amiguinhos aqui, dois amiguinhos aqui. Mas o do meio sobrou, então é ímpar. O seis, né? Eu posso fazer três pares de amiguinhos. Então, não tem, não é ímpar, é par. Então, vamos ver. Se o um é ímpar, o três é ímpar e o cinco é ímpar, nós temos uma, duas, três possibilidades, dez, seis possibilidades do dado de sair números ímpares. Então, é a metade das possibilidades, né? Então, eu tenho 50% de chances, vamos dizer assim, né? A ganhar quando eu aposto em números ímpar, certo? Então, agora nós vamos ver se for os números pares. Como que a gente vai descobrir? Se for número par, a gente vai ver os que agrupam de dois em dois e não sobra ninguém. Lembram? O dois, o quatro e o seis, certo? Então, o dois, o quatro e o seis. Então, de novo, vamos contar? Um, dois, três. Três possibilidades de ganhar, né? Então, quando eu aposto no par e o meu amiguinho aposta no ímpar, nós estamos com o mesmo número de possibilidades. A gente pode empatar, né? Jogar várias vezes que os dois estão no mesmo número de possibilidades, certo? Agora, a professora fez um pouquinho diferente. Ó, eu quero os números iguais ou maior que três. Três. Qual que é o número maior que três? Quatro, cinco e seis. Esses são os números maior que três. Então, vamos contar quantas possibilidades, quantas chances eu tenho de ganhar nessa brincadeira. Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro chances de ganhar. A minha possibilidade, a minha chance de ganhar aumentou, né? São apenas duas faces do dado que não me fazem ganhar, né? Os outros quatro eu consigo ganhar, certo? Mas e se eu falar assim, que eu quero igual a dois ou menor que dois? Menor que dois, nós só temos o um, né? Aí fica difícil, né? Já fica um pouquinho mais difícil de eu ganhar. Por quê? Porque tem quatro possibilidades de não sair o número que eu quero, né? Então, vai ser apenas duas possibilidades em seis faces do dado, certo? Então, agora, a professora vai mostrar pra vocês, aqui também, nessa roleta da possibilidade que a gente falou ali, com o spinner rodando. E eu quero brincar com vocês aí em casa. Vamos fazer o seguinte? Eu quero que vocês falem um número, né? Bem alto pra professora ouvir. Cada um vai falar um número e a gente vai ver quem vai ganhar, certo? Então, eu vou rodar a roleta aqui. E no número que parar, a professora vai contar pra vocês. E a gente vai ver quem ganhou. Aí, faz festa aí em casa, conta pra mãe que você ganhou. Que número parou? Número cinco. Muito bem. Quem falou o número cinco? Isso, dá um pulo lá no sofá. Brinca bastante lá. Isso, comemora. Agora, vamos mudar os números. Ó, não pode mentir. Tem que ser sincero. Você falou cinco, tem que comemorar no número cinco, certo? Então, vamos agora trocar o número lá. Vamos virar aqui de novo. Olá. Ó, a pontinha tá apontando pro número sete. Quem falou o número sete? Muito bem. Agora, a professora vai jogar com vocês. Eu vou falar o número também, né? E vamos ver quem que ganha. Sou eu ou se é vocês. Escolha o número de vocês, que eu vou escolher o meu. O meu número vai ser o número dois. Tá? Se cair no número dois, eu também ganho. Feito? Vamos ver quem ganha? Ih, o meu já passou. Ih, olá. Deu empate aqui no três e no quatro. Parou bem certinho na linha, ó. Quem falou três e o quatro? Ganhou da professora, porque a professora falou o dois e não parou no dois. Agora, vamos pôr nossos amiguinhos pra brincar mais uma vez. Aqui nós temos o cachorrinho e o coelhinho. Vamos pôr um número pra cada um deles. Ó, vamos pôr um número pra cada animalzinho. O coelhinho ficou com o número quatro. O cachorrinho ficou com o número dois. E eu vou ficar com o número seis. O meu número seis. Agora, nós vamos jogar de novo. Vocês vão escolher o número também? Escolha lá. Que número que vocês querem? Fala bem alto o número. Muito bem. Vamos lá. Rodou. Vamos ver quem que ganha. Ixi. Olá! Parabéns pro cachorrinho. O cachorrinho ganhou. Aquela hora eu falei o número dois. Não saiu o dois, né? Ah, mas agora é a sorte do cachorrinho. Que saiu o número que ele, né? Ele jogou. Certo? Vamos trocar os números? Eu vou trocar agora. Agora eu vou ficar com o dois. E vou pôr o quatro pro cachorrinho e o seis pro coelhinho. Ó, esse tipo de brincadeira vocês podem fazer em casa também, né? Vocês conseguem fazer uma roleta dessa lá na casa de vocês? Pega uma tampa da mãe, um prato, risca o papel lá, divide em oito, né? Coloca os números e monta a brincadeira de vocês lá. Vamos girar aqui. Eu girei muito forte. Vamos girar mais devagar, senão demora muito pra parar esse spinner. E vamos ver que número que vai parar. O meu é o dois, o coelhinho é o seis e o cachorrinho é o quatro. Será que alguém tem mais chance de ganhar nesse caso? Não, nenhum de nós temos mais chance, porque todos os números repetem como foi a roleta que tava ali no... Na telinha, certo? Quem falou o número três? Dá um grito bem alto que eu quero ver você comemorando em casa. Isso! Muito bem! Parabéns pra quem falou o três. Muito bem. Agora, se a professora falar pra vocês assim, eu quero que saia um número par. Quantas possibilidades de número par a professora tem aqui? Lembrem que par é sempre o número que faz casalzinho, parzinho, né? Então, o um sozinho não tem ninguém. O dois tem, o quatro tem, o seis tem e o oito tem. Então, é sempre dois, quatro, seis e o oito, né? O seis e o oito. Eu quero um desses números pra sair. Então, vamos ver. Vamos girar lá de novo. Qual será que vai parar? Será que eu vou... Ih, já parou no cinco, parou no número ímpar. Não ganhei de novo. Acho que hoje eu não tô com sorte, né? Então, eu vou explicar a tarefa pra vocês, porque agora eu cansei de perder também, né? Vamos brincar lá, vamos fazer a tarefa, certo? Então, o nosso objetivo da aula era compreender quais eram as chances de a gente ganhar, né? As possibilidades que a gente tem nos jogos, nas brincadeiras, certo? Lembre que brincar, perder também faz parte da brincadeira, né? Então, aqui a gente fez uma roleta, ó, que eu falei pra vocês que vocês podem fazer bastante roleta em casa, né? Essa roleta são os alimentos do coelhinho, do nosso amiguinho que veio essa semana pra trabalhar conosco aqui, né? E aí, se a gente for ver qual é a maior possibilidade de sair o alimento preferido do coelhinho, né? Quantas chances nós temos de tirar o alimento preferido do coelhinho? Só que nós não sabemos qual é o alimento preferido dele, né? Ali nós temos três alimentos, a cenoura, o alface e o tomate. Qual será que ele mais gosta dos três, né? Normalmente a gente fala, ah, é a cenoura, esse coelhinho é diferente. Ele tem uma quedinha por outro alimento. Vocês sabem me contar qual alimento se repete mais vezes nessa roleta? Pensem lá, contem lá. Quantas cenouras tem? Quantas alfaces tem? Quantos tomates tem? Vocês vão pintar o alimento que tem maior número dentro dessa roleta. Só o que tem maior número, os outros não pintam, tá? E aí eu quero ver se você já sabe escrever, né? Quero que vocês escrevam aqui no R de resposta, a resposta de vocês. Vocês vão responder qual desses alimentos é o alimento. Prestem atenção que nós não estamos falando da cenourinha, né? Olhem lá, tem que contar pra ter certeza qual que é o alimento. Certo? Então, uma boa tarde a todos. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. E até uma próxima. Tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui pra mais uma aula de geografia hoje. E nós vamos continuar aquele assunto interessante que nós começamos na aula anterior, na aula passada. Então, vamos aos nossos objetivos de hoje? Identificar maneiras de cuidado com o meio ambiente por meio do respeito aos diferentes seres vivos. Então, nós vamos continuar o trabalho com a lei de crimes ambientais, né? Nós vimos o cuidado com a fauna, que são os animais. Agora nós vamos ver com a flora. O que será isso? Mas não sou eu que vou explicar. E conhecer maneiras de falta de cuidado com o meio ambiente. Então, existem os dois lados, né? Então, o cuidado e a falta de cuidado. E pra isso, pra tratar mais um pouquinho com vocês, hoje vai ter a nossa convidada Andréia, da Secretaria de Meio Ambiente, novamente aqui com vocês. Olá, crianças! Então, eu sou a Andréia e estou novamente aqui com vocês pra nós darmos continuidade às nossas atividades e conhecimentos sobre a lei dos crimes ambientais. Então, vocês já viram na aula anterior o nosso Pé-Vimena, a nossa história bem bacana sobre os crimes ambientais. E também, nós vimos já quais são os principais crimes ambientais. Vimos um pouco. Começamos falando sobre a fauna, que são os nossos animais. Quanta coisa a gente não pode fazer, né? Senão, acaba sendo o crime ambiental. E hoje, nós vamos continuar. Vamos falar, então, sobre a flora. O que será que essa palavrinha quer dizer? Porque flora vem de floresta. Então, são os nossos vegetais, as nossas árvores, todas as plantas, né? Fazem parte da nossa flora. Vamos lá? Olha só. Destruir ou estragar matas e florestas. Isso é proibido. Olha, coitadinha da bichinha lá da arara, da cobra, o macaquinho, o tatu. Todos fugindo. Por quê? Porque estão cortando as árvores e destruindo a casa deles. Então, é proibido destruir ou estragar qualquer tipo de árvore. Cortar árvores sem permissão. Ah, prof, mas lá do lado da minha casa tem uma árvore que vai cair em cima da minha casa. Então, tem que pedir permissão para poder cortar. Se você cortar sem essa autorização, é um crime ambiental. E você tem que fazer esse pedido em órgãos responsáveis pelo meio ambiente, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou o Instituto Água e Terra, que também são dois órgãos que dão essas autorizações para cortar árvore. Qualquer árvore que você cortar sem autorização, seja ela nativa ou não, é um crime ambiental. Provocar incêndios em mata ou floresta. Às vezes a gente sai viajar e vê pela estrada aquele monte de fumaça, que as pessoas colocaram fogo numa floresta ou numa mata. Gente, já pensaram? O que pode acontecer com os animais que estão nessa floresta morrendo queimados? Com quanta dor, quanto sofrimento, sem contar as árvores que a gente vai perder, não vamos ter sombra, não vai ter mais o ninho dos passarinhos, não vamos ter muitas frutas muitas vezes. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões. Isso é muito comum no mês de junho, que tem as festas juninas, as pessoas acham bonito fazer aquele balão e sair voando, ah, que balão bonito, ele está subindo, mas ele tem fogo, gente. E se ele cai num lugar que não pode, vai provocar incêndios. Se cair em cima de uma casa, por exemplo, pode queimar a casa toda. Se cair numa floresta, pode queimar uma floresta. As pessoas que fabricam esses balões, as pessoas que vendem esses balões, as pessoas que compram esses balões e as pessoas que soltam esses balões, estão cometendo um crime ambiental também. Retirar minerais de floresta e transformar em carvão madeira proibida. Muitas vezes, algumas pessoas ou algumas empresas cortam todas as árvores de uma floresta para cavar o chão e tirar alguns minerais. Isso não pode, tem que ter autorização para isso. Ou então, eles cortam as árvores, queimam para fazer carvão. Para quem gosta de um churrasco aí no final de semana, pensa bem nisso, da onde está vindo o carvão que vocês estão usando? Será que não é de um crime ambiental? Receber ou adquirir, comprar madeiras sem licença. Existem locais que têm plantação de madeira, né? Aí esses locais têm autorização para que você possa cortar e transportar essa madeira. Se você cortar algumas árvores, colocar no caminhão e transportar sem ter a licença para isso, o que é a licença? A autorização para isso também é um crime ambiental. Essa autorização também é dada por um órgão ambiental que eu já comentei com vocês. Destruir, estragar ou maltratar plantas de praças e jardins. Gente, isso é uma coisa muito séria, hein? Tem adulto que gosta de roubar florzinha da praça? Poxa, compra uma florzinha, produz na sua casa, para que tirar da praça que está tão bonita? Algumas crianças, alguns adolescentes vão lá e quebram galhos de árvores ou rancam as flores. Para que isso, gente? Deixa lá, está tão bonito. Isso, se você fizer e alguém ver e denunciar, também é um crime ambiental. Então vejam que não é só na floresta. É o cuidado com a nossa cidade também e com a beleza das nossas praças. Entrar em matas protegidas, com material para caça ou exploração vegetal sem licença. Isso também é comum aí na área rural nossa, né? As pessoas que gostam de caçar. Ah, vou caçar tatu, vou caçar uma capivara, vou caçar um veado, vou caçar uma pomba, um passarinho. Gente, por favor, né? Carne tem no mercado, né? Você pode muito bem. Quem mora na zona rural, muitas vezes cria porco, galinha, vaca. Para que matar o bichinho? O bicho, ele tem a sua utilidade na natureza e ele precisa estar lá. Se alguém for pego com esses equipamentos dentro da floresta e ele não tiver autorização, ele também pode ser preso. E essa autorização não é tão simples assim. Aqui no Brasil, no nosso país, é muito difícil ter autorização para caça. Bem, outro tipo de crime ambiental que nós vamos ver é com referência à poluição. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre esse termo poluição. Vamos lá ver o que é tudo isso. Causar poluição que prejudica a saúde humana. Olha essa imagem. Tem uma pessoa ali com uma porção de resíduos, né? Inclusive pneus. Tá faceiro ali queimando, né? E olha o vizinho lá desesperado. Vocês viram que a fumaça forma uma caveirinha? Gente, isso faz mal para a nossa saúde, para a nossa respiração. Então, esse tipo de atitude é crime. Outra coisa também que é comum as pessoas fazerem é quando corta grama ou limpa um quintal, deixa secar o mato e depois põe fogo. Isso também é crime. Por que é crime? Porque está trazendo prejuízo para a nossa saúde. Muitas vezes, está ali pegando fogo de um lado, cheio de fumaça para tudo que é lado e as crianças começam a tossir, os idosos começam a ter falta de ar. Tudo por quê? Por conta da poluição causada por aquela queima dos resíduos ou então do mato seco. Provocar a morte de animais e destruição da flora. Ah, vou lá, como a gente já viu nas outras imagens, cortou a floresta, caiu em cima de algum animal e ele morreu. Ou destruiu o ninho dos animais porque cortou a árvore. Isso tudo, gente, também se caracteriza como um crime ambiental. Por quê? Porque você foi responsável por matar aquele animal. Quando você tira a casa dele dali, ele se perde. Muitas vezes, ele foge para a cidade e daí lá ele não sabe viver na cidade. Ele acaba morrendo. Então, aí é um crime. Poluir o ar. A gente até já viu ali da queimada, essa poluição do ar, mas ela também pode ser causada pelo escapamento dos carros. Os carros têm que ter um filtro no escapamento para não provocar esse tipo de poluição. E essa poluição gerada pelos carros, ela é prejudicial para nós e para o planeta também. Muitas vezes, a gente tem problemas aí de muito calor por conta da poluição também. Poluição da água que interrompe o abastecimento. Nossa, que palavra estranha, né? Interrompa o abastecimento. Quando você polui um rio, tá? Você tem que entender que a água que vai para a sua torneira, ela é retirada daquele rio. E ela precisa ser tratada para daí chegar na nossa torneira. Algumas pessoas, em algumas regiões, usam água de poços. E se estiver poluída essa água, vai contaminar, vai trazer muitos bichinhos que você vai ingerir. Olha lá na foto, uma lupa no copo, né? Então, aquela água ali tá contaminada. Então, quer dizer, tá cheia de bichinho. Por quê? Porque foi poluído o rio onde ela estava e as pessoas vão querer consumir esta água e podem ter muitas doenças. Lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos de forma irregular. Então, resíduos sólidos ou aquilo que você não quer mais, o lixo mesmo. Lembrar que os recicláveis têm destino certo, né? Então, joga lá dentro do rio ou então num terreno, corta as árvores. Tem muita fumaça por causa de infábrica ou da queima que fez lá no quintal. Então, isso tudo prejudica o planeta como um todo, gente. E vamos mais uma vez lembrar. Nós dependemos do planeta para a nossa sobrevivência. Se nós não existíssemos, ele ficaria muito feliz. Mas nós dependemos, então nós poluímos, nós temos que cuidar. Então, vamos deixar de poluir. Armazenar, produzir e transportar produtos tóxicos sem autorização. São produtos químicos que às vezes são usados em algumas empresas, né? Lembrar que esses produtos, se for da agricultura, tem o destino certo, né? Se for de uma indústria, também tem o destino certo. Então, quando você vir este símbolo ali de produto tóxico, que parece uma cruzinha ali, você sabe que isso é perigoso. Não pode ser colocado em qualquer lugar. Fazer funcionar serviços poluidores sem autorização. Então, eu quero abrir uma fábrica, uma empresa, e ela vai produzir muitos resíduos. Às vezes são líquidos, às vezes são sólidos, às vezes são gasosos. A pessoa vai lá, vou pôr aqui nesse terreno que eu comprei. Colocou ali, não pediu autorização para colocar. Isso também é um crime. Aí, quando vai a fiscalização lá, acaba fechando essa empresa. E ela não vai poder funcionar. Então, tem que ter autorização para a instalação de qualquer tipo de empresa, de indústria, ou de qualquer coisa que você vai fazer, que possa provocar algum tipo de poluição, tem que ter autorização. Espalhar doenças, pragas ou espécies que prejudiquem o meio ambiente. Lembra quando a gente falou da fauna na aula passada, sobre o javali, que é uma espécie exótica? Então, temos alguns peixes também, que são espécies exóticas. E se eles entram nos nossos rios, eles começam a comer os nossos peixes nativos. E isso causa um desequilíbrio imenso na natureza. Muitas vezes, começam a espalhar pragas e doenças com alguns insetos. Olha, vou dar um exemplo. Tem pessoas, vocês já devem ter visto na TV, que gostam de ter aquelas cobras, como animal de estimação, as cobras piton. A piton, ela não é nativa nossa. Ela não é daqui, da nossa região. E as pessoas começam a criar daqui a pouco, gente, tem um monte de cobra que não é daqui. E elas são prejudiciais daí, não só as nossas espécies nativas, mas a nós também. Até aqui, tudo certo, né? Falamos sobre a natureza, falamos sobre a fauna, sobre a flora. Mas o nosso amigo Pev Man, ele também falou, junto com a nossa amiga Maria Lúcia, que patrimônio também faz parte do meio ambiente. O que é patrimônio? É aquilo que pertence à nossa cidade. Aquilo que é nosso. Então, olha lá. Destruir ou estragar livros, arquivos, registros, museu e biblioteca, é crime. Então, se você empresta um livro de uma biblioteca, lembre que você tem que cuidar. Livro é para leitura. Não é para você ficar rabiscando, nem desenhando. Isso, se você fizer, é um crime que você está cometendo contra o patrimônio. Tem algumas matérias que passaram aí na televisão, que pegou fogo lá no museu, no Rio de Janeiro. Ou pegou fogo num outro lugar, lá numa biblioteca. Quem provocou esse incêndio, está cometendo um crime também. Então, por quê? Porque destruiu um patrimônio. Construir em lugar proibido. O que é um lugar proibido para nós? Então, vejam. Muitas vezes, as pessoas constroem do lado de um arroiozinho, de um riozinho. É proibido construir ali, porque em volta do rio, a gente tem que ter uma área de mais ou menos 30 metros que não pode ser construído. Por que que não pode? Para poder preservar as espécies que existem ali, tanto animais como vegetais. Se você constrói ali, você está construindo em um lugar proibido. Então, tem que tomar cuidado para saber onde você pode construir. Pichar construções. Nossa, a gente vê tanto isso, né gente? A nossa cidade fica tão feia quando a gente vê um muro, uma casa. Que já está velhinha a casa, às vezes está abandonada, mas não é por isso que precisa ir lá, pichar, provocar essa imagem ruim, né? Para a nossa cidade. Então, isso é proibido. É diferente do grafite. Grafite é uma expressão de arte. É um desenho, é uma arte que é autorizada a ser feita daí. Agora, pichar é ficar fazendo desenhos feios, fazer rabisco, aquelas letras malucas, né? Que deixa a cidade feia. Então, isso também é um crime ambiental. E aqui tem, com referência a crimes ambientais também, a administração ambiental. Então, que são com referência as pessoas que cuidam do meio ambiente. Se você tomar algumas atitudes erradas, você também vai estar cometendo um crime. Por exemplo, se eu apresentar uma informação, um documento, uma licença falsa a um funcionário público, que é aquele que cuida do meio ambiente, um fiscal, você está cometendo um crime. Vamos dar um exemplo. Olha, eu vim aqui na sua casa porque eu recebi uma denúncia de que o senhor está colocando fogo aqui e esse terreno nem é seu. Aí ele vem lá com um documento dizendo que o terreno é dele, mas não é dele. Ele está apresentando um documento falso. Isso é crime. Ou então, nós da fiscalização viemos aqui porque o senhor cortou uma árvore, né? Ele cortou um pinheiro. Nossa, coitadinho do pinheiro, né? E aí ele diz assim, não, mas eu tenho uma autorização. Ele mostra um papel lá que é uma autorização falsa. É crime. Então, isso é contra a administração ambiental. Ou então, o fiscal vai lá onde aconteceu um crime, tá? E chega lá e a pessoa não deixa ele entrar lá. Não, aqui você não vai entrar, o terreno é meu, não quero que você veja nada que tem aqui, né? Esse tipo de atitude também é um crime. Porque se o fiscal foi lá é porque ele recebeu alguma denúncia de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, se está tudo certo, não tem por que impedir do fiscal entrar. Quando as pessoas impedem a presença do fiscal, significa que elas já estão devendo alguma coisa. Não é mesmo? E outra, gente. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia. Você pode denunciar, o seu pai pode denunciar, a sua mãe, o seu vizinho. Qualquer pessoa pode fazer denúncia, né? Vamos ver quais são esses canais. Onde nós podemos denunciar? Podemos denunciar na linha verde do Ibama. Que vocês viram que o PerviMem conversou lá um pouco com o atendente do Ibama, né? Que foi tirar umas dúvidas. Você pode denunciar nessa linha. Que é no 0800-61-8080. Podem denunciar no, diz que denúncia do 156, qualquer crime, tá? Na nossa guarda municipal, aqui no município de Ponta Grossa, 153. Na polícia ambiental, que é no 3228-1581. Ou na Secretaria do Meio Ambiente, né? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Esses são os canais de denúncia contra crimes ambientais. Ok? Pessoal, gostaram da nossa aula? Espero que tenha ficado muito bacana. E eu espero que vocês nos ajudem a estar cuidando mais da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Ok? Nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente, junto com o PerviMem, e todos que trabalham com a educação ambiental, contam com vocês para fazer esse trabalho em conjunto. Beleza? Então, crianças, quanta coisa interessante nessa aula de crimes ambientais, nas duas aulas que vocês tiveram, né? Então, agora nós aprendemos o cuidado que a gente deve ter, os locais para denúncia, e vamos ensinar quem não teve essa aula, né? E agora, para ver se a gente estava bem atento, vamos para a nossa atividade de hoje. Então, a nossa primeira atividade, complete as frases com as palavras do banco abaixo. Então, nós temos a palavra flora, fauna, rios e florestas. Aí nós temos quatro frases, não devemos jogar lixo nos, daí vocês vão escolher a palavrinha que completa aqui. Muitos animais da nossa estão em extinção. As precisam ser preservadas. O pinheiro é uma árvore da nossa. Então, vocês vão escolher a palavra, né? Com a ajuda de quem está com você aí, né? Que completa a frase. E nós já voltamos para a correção. E para isso, vocês têm cinco minutos. E para isso, vocês têm uma árvore da nossa. E para isso, vocês têm uma árvore da nossa. E para isso, vocês têm uma árvore da nossa. E para isso, vocês têm uma árvore da nossa. E para isso, vocês têm uma árvore da nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, crianças, vamos ver então se nós conseguimos realizar atividade? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. E ensinar tudo aquilo para as pessoas que vocês conhecem. E vamos ver se nós atingimos os objetivos? Identificar maneiras de cuidado com o meio ambiente por meio do respeito aos diferentes seres vivos. Então foram duas aulas que nós falamos sobre isso. E conhecer maneiras de falta de cuidado com o meio ambiente. Então são aquelas maneiras que a gente não deve, coisas que a gente não deve praticar com o meio ambiente. Porque temos que respeitá-lo. Então nossa aula acabou, chegou ao fim. Fiquem bem, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau! Vem aí, Educação Física. A professora Lilian da Escola Frederico e a professora Marciele da Escola Teodoro vão me ajudar nas atividades. Vamos começar com o aquecimento, tudo bem? Então vamos lá. A professora Marciele vai começar saltando para dentro e para fora. Abrindo e fechando a perna. Reparem que no chão tem dois pedaços de fita. Na casa de vocês, vocês podem usar barbante, cabo de vassoura. O que vocês tiverem para delimitar o espaço. Então a professora fez duas vezes, sempre voltando de costas, abrindo e fechando a perna. Agora a professora Lilian vai ficar de lado para a fita e vai fazer como se fosse uma corrida curta. Pisa duas vezes dentro e duas vezes fora. Pisa, pisa e pisa, pisa. Não pisa com as duas pernas juntos, com os dois pés juntos. Um de cada vez. E volta de costas. Mais rápido agora, prof. Ó, dentro e fora. Dentro e fora. Isso. Muito bem. A professora Marciele vai fazer praticamente o mesmo movimento que a professora Lilian. Só que abrindo e fechando a perna. Pisa fora e pisa dentro. Fora, fora, dentro, dentro. Fora, fora, dentro, dentro. Agora a professora Marciele vai fazer um pouquinho mais rápido. Fora, fora, fora e dentro, dentro. Isso, prof. Muito bem. Lá na casa de vocês, vocês podem fazer várias vezes. Tá, pessoal? Agora a professora Lilian vai saltar com um pé só. E só em um lado da fita. Ó, duas com a perna esquerda e duas com a perna direita. A fita tem que ficar no meio, entre as pernas. Volta de costas. Do outro lado agora. Dois pra dentro e dois pra fora. Muito bem, professoras. Deu pra aquecer um pouquinho, ó. Beleza, galera. Agora a nossa próxima atividade, nós vamos precisar de dados, dois dados e vários objetos, ó. Lá nós temos vários objetos. Bichinho de pelúcia, bola de meia, bola de papel, copo. O que vocês estiverem na casa. Vocês vão precisar de vários objetos. Então a nossa brincadeira vai ser o seguinte. As professoras vão jogar os dados, tá? Ao mesmo tempo. O número que cair no dado, as professoras vão ter que ir buscar a quantidade de objetos lá do outro lado. Porém, durante a brincadeira, eu vou explicando como que elas têm que ir buscar esses objetos. Beleza? Vamos lá, professoras. Então joga o dado. Mostra lá pra câmera que número caiu. Professora Marciele, número dois. Professora Lílian, número um. Professoras, vocês vão ter que ir correndo. Normalmente, corre, pega a quantidade de objetos que vocês tiraram no dado. E volta, coloca o objeto dentro da bacia que vocês têm aí no chão. Prontas, profs? Um, dois, três. Valendo! Muito bem. Vamos conferir, galera. Professora Marcie. Dois objetos. Mostra o dado lá. Era dois, prof? Dois. Muito bem. Professora Lílian, um objeto. Opa! Você mostrou o número dois aí, professora. Tá certo. Tá certo, prof? Tá certo, prof? Muito bem. Deixa fora agora, né? Pode deixar do ladinho aí, professores. Beleza. Vamos jogar o dado novamente. Tem que tirar o número alto aí, hein? Mostra lá, professoras. Ih, as duas, número seis. Então, agora vamos pegar seis objetos. Porém, vocês vão ter que correr elevando os joelhos. Isso, mostra lá, profs. Elevando os joelhos. Pega a quantidade de objetos e pode voltar correndo normalmente. Prontas? Um, dois, três. Valendo! Valendo! A professora Lílian chegou primeiro. Prof. Lílian, vamos ver. Seis objetos? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Muito bem. Professora Marciele. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Muito bem. Vamos para a última agora, desempate. Vamos ver quem chega primeiro e se as professoras já aprenderam a contar. Vai lá, profs. Seis? Não? Três. Três. Três objetos. Agora, profs, vocês vão correndo, jogando o calcanhar lá atrás, tá? Lá pertinho do bumbum. Feito? Um, dois, três. Valendo! Nossa! Que rápidas! Vamos conferir, professora Lílian. Um, dois e três. Muito bem. Professora Marciele. Um, dois e três. Isso aí. Legal. Legal, né, criançada? Essa atividade. Vocês podem fazer lá na casa de vocês. Chama o irmão, chama a mãe, chama o pai. Quem estiver aí brincando com vocês, para vocês se divertirem nessa brincadeira. Vamos para a próxima atividade? Continuando a nossa aula de esportes de marca, tá? Então, o que que são os esportes de marca, gente? Que a gente tem que marcar, marcar pontos, né? Então, vocês viram naquela outra atividade que as professoras tinham que jogar o dado e pegar a quantia do dado. Marcar os pontos que estavam no dado. Para a nossa atividade de agora, nós vamos fazer a marcação com as mãos. Então, nós vamos precisar de uma bacia, que vocês vão colocar na parede, igual ela está aqui. Aqui a gente colocou na parede, mas pode só apoiar numa mesa. E lá no meio da bacia tem uma marcação que vai ser o nosso alvo. Certo? Agora, a professora Lília vai mostrar para vocês o que que nós vamos precisar para acertar o alvo. Papel higiênico. Tá, galera? Pega um pedacinho de papel e faz uma bolinha. Isso. Nós vamos fazer um arremesso. Só que para essa bolinha grudar lá na bacia, a gente tem que molhar esta bolinha. Molha um pouquinho. Isso. Faz uma marcação lá no chão. Lembrando, da última aula lá, a gente já trabalhou uma aula de arremesso com vocês. Coloca um pé na frente do outro. Não pode colocar os dois pés juntos. A mão ao contrário. Então, se você arremessa com a mão direita, o teu pé esquerdo vai ficar lá embaixo. E a professora Lília vai arremessar do lado da orelha e vai tentar acertar lá no alvo. Vai lá, professora. Pertinho. Não foi bem no meio. Vamos lá. Vamos ver se a professora Marciele agora tem uma pontaria melhor. Então, pega a bolinha, professora. Não esquece da posição lá dos pés, um pé na frente do outro, a mão do lado da orelha e arremessa. E a professora Marciele jogou mais longe. A professora Lília ganhou um ponto agora, que estava mais pertinho do x, do alvo. Vamos mais uma vez lá, professoras. Molha o papel, não esquece da posição e arremessa. Ó, essa foi bem pertinho, hein? Vai lá, professora Marciele. Arremessa. Ah, embaixo do da professora Lília. 2 a 0 para a professora Lília. Vamos para mais uma vez. Vai lá, professora Lília. Essa não foi muito boa. Vai lá, professora Marciele. Faz um pontinho lá, prof. Ah, eu acho que foi ponto da professora Marciele. O que vocês acham aí em casa, pessoal? A professora Marciele jogou mais pertinho do alvo. Muito bem. Então, 2 a 1 nessa atividade para a professora Lília. Certo, galera? Então, vocês viram que essas atividades, é tudo o que vocês têm em casa. Fita, barbante, cabo de vassoura, bichinho, bolinha de meia, bacia, papel higiênico e água. Então, tudo vocês podem fazer em casa. Vocês podem se divertir. Não esqueçam de mandar fotos e vídeos. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti